Histórico do Confronto Corintians Internacional 83 Confrontos 31 Vitorias Corintianas 22 Vitorias Coloradas 30 Empates 91 gols marcados pelo Corinthians 83 gols marcados pelo Internacional Primeira partida, Corinthians 4, Internacional 1, no estádio do Paquindu, em 4 de novembro de 1945 Última partida, Internacional 1, Corinthians 1, no Beira Rio, em 12 de abril de 2017 Música 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 Música